Governadores dos estados do sul do em Santa Catarina, desta vez provocado por alta em impostos estaduais. Está no ar, o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite pra você. Começou na tarde de hoje a distribuição do lote de 147 mil e quatrocentas doses da Coronavac, recebido pelo governo do estado durante a manhã desta quarta-feira. O público-alvo dessas vacinas também foi estabelecido. As doses chegaram ao aeroporto internacional Exílio Luz em Florianópolis por volta das oito e meia da manhã. Esse é o maior lote de imunizantes enviado pelo Ministério da Saúde a Santa Catarina até o momento. O material foi encaminhado para a Central Estadual de Rede de Frio da Vigilância Epidemiológica Estadual em São José para a distribuição. De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, as doses recebidas neste lote vão ser aplicadas em trabalhadores da saúde e em idosos com idades entre 75 e 79 anos. É importante mais uma vez lembrar que o estado está se organizando para distribuir as doses em até 24 horas para as unidades descentralizadas de violência criminológica. É importante que os municípios, assim que recebam as doses, já comecem a vacinação desse público-alvo. Ou seja, as vacinas não devem ficar paradas. A partir do momento que chegam, os municípios precisam se organizar para iniciar a vacinação desse público. E olha, mais um dia de números muito altos da Covid-19 aqui em Santa Catarina. 163 pessoas perderam a vida entre ontem e hoje aqui no estado. Vítimas da doença, vítimas da Covid-19. Dados aqui no telão do Bande Cidade. Aqui está aparecendo o João Paulo Cardoso, mas daqui a pouquinho ele fala com a gente. Vamos ver agora primeiro o mapa da Covid-19. Foram então 9.121 mortes já registradas aqui no estado desde o começo da pandemia. A letalidade aumentou para 1,22%. Cinco mil setecentos e sessenta e quatro casos foram confirmados nas últimas vinte e quatro horas. Total então de setecentos e quarenta e seis mil seiscentos e vinte casos com ainda um total de setecentos e dois mil quarenta e seis pacientes recuperados da contaminação pela Covid-19 e trinta e cinco mil quatrocentos e cinquenta e três casos em acompanhamento. Noventa e oito vírgula oito por cento é a ocupação de leitos de UTI adulto no estado de acordo com o governo com dezesseis vagas disponíveis. Só que tem uma fila de quatrocentas e cinquenta e sete pessoas que aguardam por um leito de UTI. A Prefeitura Municipal de Florianópolis alterou um item no decreto publicado em conjunto com os municípios da Grande Florianópolis. Com alteração, a concentração, a circulação e a permanência de pessoas em parques, praças e praias, antes proibida, passa a ser permitida entre as seis horas da manhã e as seis da tarde. Em Canelinha, a Prefeitura informou nesta terça-feira que o decreto municipal foi revogado. Já em São João Batista, o decreto nem chegou a ser escrito, segundo a Prefeitura, que informou que não aderiu às medidas da região. E a suspensão das aulas presenciais segue mantida aqui na capital, mas o Ministério Público Estadual ingressou na Justiça com uma ação que pede a volta do ensino presencial. De acordo com os promotores, os municípios da Grande Florianópolis inverteram a ordem de prioridade das medidas contra a covid-19 ao restringir as aulas presenciais. Além disso, uma lei estadual definiu a educação como atividade essencial e fixou a ocupação das salas de aula, das escolas em 30%. Nesta quarta-feira, a Prefeitura de São José informou que vai cumprir uma decisão judicial que permite a volta do ensino presencial no município. As aulas retornam amanhã na rede municipal. Já as escolas privadas voltam de acordo com a organização própria. Uma outra decisão judicial obrigou o retorno das atividades presenciais nas escolas de Palhoça. Pois é, Santo Amaro da Imperatriz, São Pedro de Alcântara, Angelina, Anitápolis, Águas Mornas e São Bonifácio também devem permitir a volta das aulas presenciais. Tudo isso após liminares concedidas pela justiça suspenderem os decretos que restringiam o ensino presencial e determinavam apenas atividades online nestes municípios. O Movimento Paz pela Educação fez nesta terça-feira um protesto contra a proibição das aulas presenciais aqui em Florianópolis. Os manifestantes percorreram as principais ruas da cidade e se concentraram na frente da casa do prefeito Jean Loureiro, em Jurerê, no norte da ilha. O movimento pede a imediata revogação do decreto municipal editado na segunda-feira. Em Criciúma, o prefeito municipal tomou uma decisão polêmica. Os servidores públicos vão poder fazer lockdown e se afastar das atividades, só que vão ter que abrir mão dos salários. O anúncio foi feito pelo prefeito Clésio salvaram em um vídeo na internet. De tanto, de tanto, de tanto as pessoas perguntarem pra mim, eu tenho dito, tá bom, vocês vão ter lockdown, ok? Estou assinado agora aqui o decreto de lockdown no passo municipal. Lembrando só um detalhe, lockdown sem remuneração, não remunerado. Não quer vir trabalhar? Não tem problema. Quer se cuidar? Ótimo. Vai ficar em casa, mas não vai receber salário. É assim mesmo. Porque é muito fácil pedir lockdown, 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 quando a geladeira tá cheia e o salário tá garantido. Então, estou decretando lockdown na prefeitura, voluntário, facultativo. Quer lockdown? Vai ter lockdown. Só não vai ter salário. Polêmico, hein? Em São Francisco do Sul, o Hospital Nossa Senhora da Graça vai receber dez novos leitos de UTI para atendimento de pacientes com a Covid-19. Nesta quarta-feira, o secretário estadual de saúde visitou a unidade que vai receber os novos leitos e destacou a importância das novas estruturas para o atendimento na cidade e na região. Quando a gente cadastra leitos a mais, nós conseguimos ofertar mais. Então, esse hospital tem a possibilidade, já está ofertando 30 leitos clínicos para enfrentamento com o Covid, serve como retaguarda dos grandes hospitais, principalmente Joinville. Mas há uma possibilidade muito concreta de colocarmos aqui terapia intensiva ou semi-intensiva para que se mantenham pacientes mais graves por um tempo mais longo e com mais qualidade e segurança de atendimento. E essa é a proposta que o Estado está trazendo aqui e vai levar à frente nos próximos dias. O Hospital Nossa Senhora da Graça tem apenas leitos de retaguarda, mas tem capacidade para receber pacientes mais graves. O governo do Estado busca disponibilizar profissionais para atuar nos leitos de UTI. E logo mais às sete e vinte da noite tem o Jornal da Band com as principais informações do Brasil e do mundo. O contato agora é com a apresentadora do Jornal da Band, a Joana Trepto, para os destaques da edição de hoje. Boa noite, Joana. Olá, boa noite. No Jornal da Band de hoje você vai ver que a pandemia aqui no Brasil só piora a cada dia. O colapso já é praticamente nacional. 26 estados estão com as UTIs dos hospitais superiores a 80% no que diz respeito à lotação. É um espelho do descontrole que a gente vai mostrar para vocês. A taxa de mortalidade da Covid aqui no Brasil hoje é mais do que o dobro da americana e quase cinco vezes a do Reino Unido. Em Minas Gerais, 12 cidades não tem mais oxigênio nos hospitais e no Rio Grande do Sul. O mês de março já é o mais letal da pandemia. Bom, todos esses dados a partir das sete e vinte no Jornal da Band. A seguir aqui no Jornal, aqui no Band Cidade, você vai saber o detalhes da reunião dos governadores dos estados do sul do Brasil que discutiram hoje à tarde medidas de enfrentamento à Covid-19. É daqui a pouco. A gente volta já.